Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as festividades e o seu estudo. Se você quer saber mais, já deixa aqui o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Hoje é quinta-feira, dia 23 de dezembro. Amanhã já é véspera de Natal. E eu sei que com isso muitas famílias brasileiras ficam imersas no processo das festividades. E arruma casa e faz comida ou então se apronta para sair. E nesse boom de acontecimentos que acontecem do dia 24 e do dia 25, ainda mais com 25 sendo sábado, estendendo até o dia 26, eu sei que o seu estudo pode ficar prejudicado. Então eu vim aqui hoje conversar um pouco disso com você. Se você está estudando pré-edital, a minha dica é que você estude pelo menos 3 horas. De 3 a 4 horas, faça um turno de estudos. Se você conseguir fazer na sexta, no sábado e no domingo, ótimo. Caso contrário, faça pelo menos em um desses dias, para que você mantenha o seu ritmo de estudos. Se você está no pós-edital e está muito próximo da sua prova, ou se você está atrasado, eu indico que você tome muito cuidado. Porque essa parada que você vai fazer pode te atrasar. Então eu te indico que você trabalhe aí com um turno de 4 horas nos 3 dias e se possível, aumente um pouco a carga horária. A ideia é que você mantenha o contato com o conteúdo para que você mantenha a constância nos seus estudos. Mas dentro das suas possibilidades, se você não está atrasado, ou então se é possível, dentro da sua organização, tirar uma folga, aproveite esses dias. Nessa data, muitas famílias brasileiras se reúnem. E se é o caso da sua, e se para você é importante, não abra mão. Busque se organizar para que você não deixe de lado os seus estudos e também consiga aproveitar a sua família. Se para você é algo que não é importante, siga o seu planejamento. Se organize sem se desgastar. Sem desgastar a mente, sem desgastar o corpo. Faça o que for possível dentro da sua realidade. Mas se for possível, eu te peço, mantenha a constância. Não pare 3, 4 dias. Porque isso infelizmente pode te atrapalhar. Então dentro da sua organização diária, se você não vai conseguir fazer a quantidade de horas que você normalmente faz, diminua. Mas não pare de uma forma geral. Para que assim você possa continuar caminhando nos estudos. Eu não estou te dizendo que você precisa fazer a mesma carga horária que você faz nos dias normais. Já que esse pode ser um dia típico para você. Se não é um dia típico e é um dia normal, siga o seu planejamento. Mas se para você é aquele dia diferenciado, e que você gosta muito, se você não abre mão, busque se organizar para dar conta de fazer um estudo. Nem que para isso você tenha que levantar um pouquinho mais cedo para dar conta de conseguir fazer o que você já tinha se proposto. Não se esqueça que estudo para concurso público vai exigir de você dedicação, constância e comprometimento. E que muitas vezes você vai precisar sim abdicar de alguns momentos em prova do seu estudo. Isso não quer dizer que você precisa se matar, que você precisa se anular. Você precisa se organizar para conseguir ter esse equilíbrio que é necessário no mundo dos concursos. Então busque fazer a sua organização, tanto para agora, quanto para a próxima semana, que aí já temos o Réveillon, para que você de fato se organize e possa aproveitar com a sua família, com os seus amigos, sozinho, ou então possa aproveitar ao máximo os seus estudos. E nessa oportunidade, eu já gostaria de te desejar boas festas. Se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa cristã, assim como eu, eu desejo que esse dia seja um dia muito bom para você e para a sua família. Que ilumine o seu coração, ilumine a sua mente e que Jesus possa renascer no seu coração, na sua família e no seu lar. Se você não acredita, mesmo assim eu desejo que você seja uma pessoa iluminada, que os seus estudos se iluminem e que assim você possa seguir melhor para alcançar o que você tanto deseja, que é a cereja do bolo. A sua aprovação. Eu gostaria de aproveitar para informar que amanhã nós não teremos vídeo, voltamos na segunda. Eu espero estar melhor para poder entregar sempre o melhor conteúdo para você. Lembrando que aí no apagar das luzes, nós ainda estamos com editais saindo. Hoje saiu o CGU, semana que vem vai sair Censa Manaus e alguns outros editais que ainda não sabemos, mas que podem sair. Então, persevere estudando para que assim você esteja cada vez mais perto do que você quer. No mais, boas festas. Aproveite, descanse e estude. Tenha equilíbrio para que assim você avance. Se você gostou desse vídeo, eu te convido nesse momento a curtir, a se inscrever no canal, compartilhar com aquele grupo de concurseiros porque a meta vai conseguir chegar em mil inscritos ainda esse ano. Tchau. 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 Tchau.